Em meio de nós, anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos, Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas. Com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo. Só em pensar no que vai acontecer ao mundo. Porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, Vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, Levantai-vos e erguei a cabeça, Porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado, porém, Para que vossos corações Não fiquem insensíveis Por causa da gula, Da embriaguez E das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha Sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, Portanto, Ficai atentos e orai a todo momento, Afim de ter desforça Para escapar de tudo o que deve acontecer. E para ficar-lhes de pé Diante do Filho do Homem. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Na liturgia das horas, No ofício das leituras, Tem sempre uma grande leitura E tem uma homilia De um santo, De um doutor da igreja. E nesse tempo, A liturgia traz sempre, Geralmente o profeta Isaías. Então, quase que lemos, Durante o advento, Grande parte do profeta. E seria muito interessante Uma leitura De preferência, Isaías, Mas também Jeremias. Dá até um tremor no coração. Homens inspirados por Deus, Que parecem que escreveram ontem. O que estava acontecendo lá, E o que está acontecendo hoje. É de tremer na base. Se é, Que eu não esteja distraído, E achando que está tudo bem, Tudo legal, E deixa a coisa correr frouxo, Como diz. Mas o Senhor, É a nossa justiça. Eu estava aqui, Escutando com vocês, Aqui está escrito, Justiça, Com J, Maiúsculo. Ou seja, Ele não é uma justiça, Por conveniência, Por conivência. Eu posso aprontar o que eu quiser, Ele é, A justiça. O homem pode criar, Atalhos, Para tudo quanto é lado, Para se justificar, Das suas lambanças, Diríamos, Justiceiras. Pode fazer, E ir para onde quiser, Ele é, A justiça. Observe, Saiamos, Do âmbito, Universal, E olhamos, Para o nosso coração. Nós podemos ir, Criar atalhos, Tangentes, Dar a volta, Mas, Cairemos, Sempre no mesmo, J, Justiça, De Deus. O homem, Justifica a lei, O homem justifica a justiça, O homem, Por causa disso, Legaliza crime, O homem legaliza tudo, Para se safar, Para se elevar, Porém, Ele está cada vez mais diminuído, Na sua integridade, Parece que essa justiça, Essa verdade, Que é Deus, Está, Sufocada, Nas, Entre aspas, Verdades, Humanas, E a gente sabe, E está vendo, Para onde caminha, A humanidade, Mas, É bom, Sempre lembrar, Que no meio, Desta humanidade, Existe, Como diz no Apocalipse, Uma multidão, De atletas, De Deus, O que significa, Atleta, Atleta, De Deus, Como se comporta, Um atleta, Para disputar, Por exemplo, Uma olimpíada, Dias, Dias, Meses, Anos, Muito mais, Horas, De treino, Do que um operário, De trabalho, Porque, Se ele tem, A pretensão, Até a ambição, Aí no bom sentido, De chegar a uma medalha, Ele tem que se disciplinar, Quanta renúncia, Ele tem que fazer, São Paulo, Usa muito, Estes exemplos, Para falar, De um atleta, De Deus, Que é o cristão, Que é o santo, Que renuncia, Muita coisa, Para viver, Como atleta, Como cristão, Essa palavra, Renúncia, Hoje, Assim, Na maioria, Da galera, Da multidão, A palavra renúncia, Ou ela nem é observada, Ou quem procura, Observa, Ela se torna um peso, Por isso, Os casamentos, Estão se acabando, E acabando, O casamento, O matrimônio, A sociedade, Se desfacela, Joga, No lixo, Do mundo, Os valores, Que mantém, Um atleta, Sempre, Apostos, Porque, Aprende, No colo, Como diz, O padre Zezinho, O sentido, Da vida, Quando, Esse casal, Assume, As renúncias, De si mesmo, Para o outro, E para ser, Atletas de Cristo, Educando, A sua família, Na disciplina, Da fé, O Senhor, É a nossa, Justiça, São Paulo, Está, Nesta, Carta, Aos, Tessalonicenses, Elogiando-a, Mas, Aqui, Ele faz, Uma observação, Que, É própria, De um atleta, Não adianta, O atleta, Querer dizer assim, Não, Essa semana, Eu vou tirar folga, Dos meus treinos, Ele pode até tirar, Uma semana, Um mês, Aparentemente, Não vai fazer diferença, Nenhuma, Para ele, Hoje, Lá, No final, Das contas, Ele vai, Ah, Por que, Que eu fui perder, Aquela semana, Por que, Por que, Aí, Os porquês, Do passado, Refletirão, Lá na frente, É igual a minha, E a sua, Corrida, Para, A medalha, Que é o céu, Então, Nós vemos assim, As coisas correndo, Tudo na banguela, Ah, Hoje, É difícil, Ser disciplinado, Mas, Muito difícil, Mas, Muito difícil, O advento, Você acha que está, Cada um reflita, Na sua realidade, Como vai, A sua postura, Em relação, A oração diária, Você acha que está bom? Acha que é suficiente, O que você está rezando? Se é, Que está, Rezando? Você acha suficiente, O tempo que você se exercita, Fazendo penitência, Porque hoje, Isso é uma penitência, Das duras, Parar, Ficar quieto, O momento do dia, Para tentar, Encontrar-se consigo mesmo, O tempo que você tira, Para Deus, Na verdade, Para si, Está sendo suficiente, Quando chegar na hora, Na linha de chegada, Isso que está fazendo, Hoje, É suficiente, Para que não venha, Aquele que não perdeu tempo, E chega antes de mim, Não, O tempo passa, O tempo voa, O meu futuro, Do céu, Depende, Da minha postura, Hoje, O seu comportamento, Como atleta, Atleta, Espiritual, Hoje, É suficiente, Cuidado, Com a sua resposta, Então, O apóstolo, Está vendo, Nesta comunidade, De Tessalônica, Um comportamento, De atletas, Mas, Prestemos atenção, O que ele ainda, Fala, Porque o cara, Viveu, Experimentou, Isso na vida, Aprendestes, De nós, Diz Paulo, Aos, A essa comunidade, Como deveis viver, Para agradar a Deus, Aprendestes, De nós, E já, Estais, Vivendo assim, Estamos, Vivendo assim, Sabemos, O que temos, Que fazer, Para agradar, A Deus, E não, Ao demônio, Portanto, No entanto, Fazer, Progressos, Ainda, Maiores, Conheceis, De fato, As instruções, Que temos, Dado, Em nome, Do Senhor, Jesus, Os fenômenos, Vão acontecendo, Como sempre, Aconteceu, E não deixará, De acontecer, Se a gente, Acompanha, A história, Do povo, De Israel, Que é a história, Humana, Vez ou outra, De tempo em tempo, Diz que o tempo, É cíclico, Volta, De tempo em tempo, Jerusalém, O povo de Israel, Conheceu, Destruições, Estrondosas, Desbagaçar, Tudo, Em que época, Que isso acontecia, Quando, Eles falavam assim, Que o Senhor, Está demorando, Para vir, O Senhor, Está demorando, Para se manifestar, Aí, Começa, As lambanças, As destemperanças, Aí, Começa, Começam, Os desejos, Virar, A cabeça, Destemperando, Tirando, Daquilo, Que é o essencial, O substancial, E começamos, A obedecer, Os desejos, Carnais, Temporais, Isso cria, Uma distração, Quando, O povo, Estava destruído, Distraído, Melhor, Vem, Aqueles, Povos, Pagãos, Que sabem, O que está acontecendo, E entra, Como ele está distraído, E regaça tudo, Meus queridos, O que está para acontecer, No planeta? Nós não nos atentamos, Para isso, Mas está, Estamos, Próximos, De uma destruição, Universal, Agora não é mais, Setorial, Sobretudo, Uma destruição, Em massa, Que já está acontecendo, A tempo, Dos valores, Que sustenta, Uma vida, Na integridade, Nas aprovações, Nas legalizações, E vem assim, E Deus, Está ali, Gritando, Vez, 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 Outra, Deus, Grito de Deus, O, O, Noivo, Vem aí, Preparem-se, Porque o, Noivo, Está chegando, Mas está todo mundo, Embriagado, Todo mundo, É todo mundo, Né? Mas uma, Maioria, Estão, Embriagada, Ele está gritando, E ninguém está escutando, Ou poucos, Estão escutando, Os atletas, Estão de olho, Ou melhor, De ouvidos atentos, Quando toda essa desgraceira, Está acontecendo, Está para acontecer, Fiquemos atentos a isso, Levantai, E erguei a vossa cabeça, Isso ele está falando, Para os atletas, Aqueles que estão atentos, Levantem a cabeça, Não seguem as ondas, Não faz, Porque todo mundo faz, Fica na tua, Levanta a tua cabeça, Levantar a cabeça, Significa, Olha para o crucificado, E o ressuscitado, Não caia, Nas garras, Do demônio, Que ele é muito esperto, Levantai, Segurai o coração, Dos desejos, Disciplinai, Os desejos, Para que a alma, Não entre na imundice, Das injustiças, Tomai cuidado, Bastaria ler, Somente, Isto daqui, Tomai cuidado, Para que vossos corações, Não fiquem, Insensíveis, Por causa, Da gula, Não se restringe aqui, A comida, Que aliás, Hoje, Por causa, De umas gordurinhas, A mais, Quase que a comida, Está, É a última coisa, Que se pensa, Então, É fácil, Fugir da comida, Porque ela, Causa, Um, Desconforto, Aos meus olhos, Em me olhar, No espelho, Então, Comida, Não é, O problema, Diria, São Paulo, Fala, Que o nosso Deus, É o estômago, Mas não no sentido, De comida, Porque a nossa, Ambição, Quando, Ele não está no centro, Não tem fim, E quanto mais, Mais o meu estômago, Cresce, Se dilata, E menos, Eu sou feliz, Quanto mais, A minha dispensa, A minha geladeira, O meu guarda roupa, A minha casa, Está completa, De coisas, Mas vazia, Está por dentro, A casa de Deus, Porque nem ele, Mora, Habita mais, Aonde é o seu lugar, Então, Tomai cuidado, Para que os vossos, Corações, Não fiquem insensíveis, Por causa da gula, Da embriaguez, E das preocupações, Da vida, E esse dia, Caia sobre vocês, Como uma armadilha, Prestem atenção, Cairá como uma armadilha, Sobre, Todos, Os habitantes, De toda, A terra, De todos, Quem ficará de pé, Como escreve São Mateus, No finalzinho, Do capítulo 7, A casa construída, Sobre areia, E a casa construída, Sobre, A rocha, A ventania, Tempestade, Não pula o vizinho, Ela passa, E no rumo, Que ela passa, Nada, E ninguém, Está isento dela, Quem ficará de pé, Aquele, Que não deixou, Os treinos, Para gozar, A vida, É pecado, É pecado, Se divertir, É pecado, Se distrair, É pecado, Pegar a família, E pescar, E ir para a praia, E ir para o lazer, É pecado, Curtir a natureza, É pecado, Gozar, Das coisas, Deliciosas, Que Deus fez, Absolutamente, Não, Mas a gula, A gula, Tira Deus, E coloca as coisas, Que ele pensou boas, No lugar dele, Este é o perigo, Portanto, Ficai, Atentos, E orai, A todo momento, Afim de ter, Desforçar, Para escapar, De tudo, O que deve, Acontecer, Percebem, Toda vigilância, É presente, Finalidade, É o que está, Por acontecer, Então, O presente, Me prepara, O futuro, O futuro, Para ficar, De pé, Diante, Do filho, Do homem, Na sua, Chegada, Encerro, Aqui, Ele faz, A discriminação, Ele, Que faz, Não, Ele tem, Uma postura, Ele é, A justiça, Não, Não adianta, Depois, No final, Eu chegar, O senhor, Lembra, Ana, Com Crispim, De que, Tal, E eu fiz lá, Não, 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 Foi ele, Não, É ele, Vai lá, Você, Presta, Você, Mais ou, Mais ou, Mais ou, Mais ou, Você, Ótimo, Não, Não, A discriminação, É o que ele, Já fez e falou, E que vai fazendo, Comigo e com você, Já está feita, A justiça de Deus, Pregada, Na cruz, Ressuscitada, E ainda entregue, Para aqueles que querem, Ficar do seu lado, Lá no final, Ele veio, Para salvar e não, Para condenar, A salvação, E a condenação, Depende agora, Exclusivamente, De mim, Ele nos apoia, Com todas as graças, Mas entra aí, A minha liberdade, De ajudar, A Deus me ajudar, Com todas essas graças, Então, Não, Distraiamos, Prestemos a atenção, Amém? Amém? Amém!